Vambora rapaz, vambora Vambora festa, rapaz de porra Rapaziada, eu tô aqui, eu tô aqui, cês não entendem Eu tô aqui chamando Purpurim Aquela velha francilda, aquela velha pra fazer uma artada aqui pra mim Vai, vai, pega lá a espingarda de vovó pra nós tacar fogo Vambora rapaz Vambora, eu passei lá rapaz, eu passei lá na casa Eu passei na casa dela, ela tá dormindo rapaz Vambora aproveitar rapaz E o que é que eu tenho já ver? Se nós vamos fazer uma perda essa daí E aí, como é que tu vai descontar alguma coisa com ventilha? Se não é besta, eu vou descontar aí, eu quem é que eu tenho já ver E eu vou descontar com vovó E se ventilha aprontar pra tu? Se eu vou aprontar com vovó e sentir o vovó me escafumeta Não, e se ventilha vier aqui Vambora rapaz, claro que não vai saber Eu tô ficando doido e por que tu não vai ser Vambora, não é porque tu que tem que pegar Vai lá, me faz a sua avó aí Vambora pegar lá o negócio, rapaz, tu é doido rapaz Vambora O Francisco não vamos não, o Francisco E aí depois, depois, faz da B.O. é pra nós aí Vambora rapaz E aí, nós temos que chamar mesmo a polícia Vambora Eu vou te ajudar Se ela me faz um ar, nem prender pra ele pensando que tá doido Eu não tô te contando Eu vou com cacete Eu vou com cacete Não, vambora, vambora rapaz Eu vou te ajudar Eu tô com cacete A porra de conta ela tá dormindo Ela tá dormindo rapaz, eu não tô te falando que eu passei lá Eu quero saber de ela tá de forro de arma, deixa ela no sossego dela Ela tá dormindo, vamos lá rapaz Tu vai com essa vezinha, vamos lá Vambora, vambora, vambora Eu vou te ajudar rapaz Após, para de gravar essa peste E tu quer ir com inchação, fulera aí Não, é que eu tô gravando o vídeo justamente Tu indo tacar fogo na coisa, na espingarda Vai apagando, vai apagando Vai gravando e apagando, João Não, que apagando, que eu vou é postar lá pra mostrar Tu tacando fogo na negócio Vambora, vambora, vambora Mas tipo, vambora não Vambora? Vambora? É incrível, mas foi já que nós vamos Já que nós vamos não come coisa não Tu tá indo falar que eu matou Ó rapaz Não, vambora rapaz Isso aí, vambora Vambora, vambora Polina, vai dar excesso, Polina, querida Vai dar excesso, porque eu tô com a minha Pra logo não gravar essa peste aí Não vai dar excesso, vai dar excesso Vambora Rapaz, rapaz Hoje nós para de investigar Para de investigar essas coisas, rapaz Vambora Hoje nós desligamos a moto Vem ali na banguela Não acordar Não sai não, rapaz Não sai do escândalo lá, não Foda Vambora, rapaz Vambora, rapaz Que tu tá desafiando a moto Que por dentro da mata Que por dentro da mata o que, pô? Que por dentro da mata Vambora, rapaz Eu já tô descendo na banguela Eu tô descendo na banguela Vambora Que negócio de arto Vambora, é só pegar o negócio Que negócio de arto, rapaz Vambora Que por trás o que? Vambora Vambora Ela tá dormindo Vambora 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 E ter feito seis arto Com nós aqui Empurrando, correndo As prendas Vambora 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 Porque, gente, não tirei isso aí, porra-e-ma. Você vai que ela se aleja onde ela é de eu. Você vai engreir, quando eu te enganchar. Vai, tu vai trocar com uma pessoa que tá com arma. Vai, vai, vai. Porra, porra. Na onde está? Desse jeito aí não dá, não. Batei no ar na casa do caralho. Tá indo um paredão aí. Olha. Sabe se vai. Nossa, aí, nossa, aí. Olha, olha que irse já, mas. Tá tômim. Olha, bati, bati. Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo Fechamento, tá fechamento Tá, tá, rapaz, vai Fechamento do que? Bora Teu pai vai acordar Tá aí não, rapaz Acho que tá lá pro quartel Vambora, rapaz Vambora, rapaz Vambora, chuminha Vambora, rapaz Acho que tá no quartel Vambora, rapaz Não tá aí não, rapaz É que vai derrubar alguma coisa Deixa eu acordar Ai, meu Deus Vai jogar assim, vai jogar assim Rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vambora, rapaz Vambora, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Ela tá com o que? Ela tá dormindo! Ela tá dormindo! Ela tá dormindo! Ela tá dormindo! Porra, rapaz! Porra, rapaz! O vovô não tem nem! O vovô não tem dado pra essas meninas rumores! Não, um pedaço de madeira! Eu não tô com muito medo! Tu tem que passar por um lado de lá! Tu tem que passar por um lado de lá! Tu tem que passar por... Pega, pega, pega! Ei! 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 Vovô! É que é isso aí! Mãe, eu faço! Ei, eu faço! Hãi, eu faço! Mãe, eu faço! Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Hãi, eu faço! Não é o dinheiro. Vou lá! Mãe, tu não pegou por quê, seu porro? Furei fora da cabeça do meu, eu quero saber de perto de nada. Agora eu me enturei, pega a minha moto da livrosa. Eu te disse pra não deixar a moto lá pra balanjo. Minha moto agora vai ficar lá, que vai ver a estrada. Entendi não. Tô chegando agora, rapaziada, tô chegando agora lá da mata. Mas pulindo, ele conseguiu pegar a moto dele. Eu tinha falado com o vovô antes, rapaziada. Antes de ir lá no grupo, eu tinha falado pra ele. Fica fingindo que tá dormindo e já com a espincade aí. Na hora que eu fazia um barulho, eu fiz até um barulho pra ela acordar lá. É porque nós tamo lá. Tá no jeito é pra senhora sair lá pinhoçando fogo. Retiado todo tre. Tchau.